essa aqui é um pouco diferente, os cristais são pequenos e a base dela é bem firme, eu não sei falar que pé é essa aqui, mas ela não desfarela fácil não, ele tem um tom mais de creme, ele se tingiu um pouco pela terra vermelha, não sei se foi por óxido de ferro puro, ou se as duas coisas, mas ficou muito bonito, ficou mais bonito do que aquelas branquinhas eu acho, e ela tem uma forma, não sei se eu vou conseguir mostrar, essa aqui são uma espécie de ondas que ela faz, não é um morro, é sozinha, é como se fosse uma linha mais alta, como se tivesse uma minhoquinha deitada e as pedras crescerem em cima, muito bonita essa peça, essa aqui eu acho que nós não vamos vender não, guardar para a coleção, ver se tem mais algum aqui, olha a coleção toda aí, bom, tem essa caixa né, devem ter umas 30 caixas dessa ali dentro, outra peça única né, facetada, ver se dá foco aqui, aí, olha, tem uma sujeirinha aqui, parece gelo né, tem umas pequenas inclusões aqui, marrom, preto, se tiver uma inclusão bem dentro, assim que você consiga enxergar bem, fica até bonito né, até mais bonito que a pedra 100% limpa às vezes né, eu acho assim, antigamente o povo falava defeito né, não é exatamente um defeito, não é uma característica da pedra né, faz parte do mineral às vezes que está dentro, para a joia tem que ser limpa né, mas para a coleção não faz questão não, do lado da outra aqui, eu acho assim, você cosa, eu acho, A CIDADE NO BRASIL